Música Fala galera do meu canal, aqui quem fala é o Rafa Safa E hoje a gente vai fazer um vídeo que vocês viram que eu ganhei Eu ganhei a Sky no último vídeo E hoje a gente vai fazer uma dupla com a dupla da Sky E já deixa o like, se inscreve no canal pra se você quer mais vídeos E pizza É, pizza É, pizza, agora bora pro vídeo Se você gosta de comer pizza, comenta aí embaixo Pizzaria Comenta aí como está sendo essa quarentena E comenta aí como que está a sua família Se ela está bem, isso é muito importante pra saber Ah é, está dançando, batendo palmas? Batendo palmas também então Então gente Bora pro vídeo Tomara que vocês gostem Tomara que a gente fique a vitória real É, vamos tentar ganhar Vitória, teve uma vitória real no meu canal e não salvou Fiquei muito bravo A gente ficou muito bravo A gente ficou em segundo lugar E uma hora Era a primeira vitória real do canal É Mas deu pau e aí a gente não salvou o vídeo Se você sabe como salvar o vídeo de novo Fala aí nos comentários Que eu estou bem bravo É, aí a gente vai tentar e aí a gente posta o vídeo Que foi épica A gente fez três partidas Mas calma aí que a gente está falando muita coisa pra galera Ao mesmo tempo Mas onde que a gente cai? Gruta Agência, lago Gruta? Agência Bora Eu vou te dar uma dica, Rafa Se prepara, tá? Que a agência, quando é dupla Vem umas duplas que rasgam você à parte Então bora que rasgá-las também Isso vai ser meio difícil Eu já vi uma pessoa que já caiu na agência Já? Já É impossível Já Já vi Não, que já caiu não Que está caindo sim Ah, bom Mas tem um kit ali Todo mundo vai cair ali Porque acham que é uma arma Eu já vou pegar esse kit Não cai no espaço Não cai no espaço Ai Cara, o mais chato É que demora tanto pra se desportar de capang espectro, né? É mais legal não demorar, né, Rafa? Olha o Midas aqui Eu vou matar ele de pistola Não, João Não sei porque eu vou tentar fazer isso Ah, não? Por que eu tentei matar o Midas de pistola? Eu sou muito burro Você estava aqui, Rafa Eu estou com um kit já pra você Eu preciso matar ele Mata ele pra mim Ele, Midas Aham Eu só estou com uma pistola Você dá um fora Quando eu mato ele Onde que ele está, Midas? Calma Cadê o Midas agora? Eu já matei ele Ah tá, por aí Por quê? Ah não, tem cara real Morri Não acredito que a gente não... Eu só uma Só aperta pronto Só aperta pronto Que isso não vai ter um vídeo, não Não, não vai ser Você apertou pronto já, Rafa? Aham Já apertei Pra determinadas Aguardando o líder do grupo Você Mas eu apertei pronto E agora eu tirei E apertei de novo Aqui aparece que você não apertou Mas eu apertei Guardando o líder do grupo Mas eu apertei Sério que a gente vai ter que retornar pro lobby Acho que sim, né? Calma Não me tirei pronto ainda Agora eu volto pro lobby Voltou, Rafa? Aham Voltei Aqui vai ter aqui, né? É, a gente teve Não é culpa nossa Ou vai ser Vamos Vamos fazer Aí Uma equipe tumulto Pra ficar mais legal A equipe tumulto A gente pode ver o potencial Da Sky Se ela é aquela que mata todo mundo Ou é igual a Maia Que eu joguei todas as equipes tumulto E morri em todas as vezes Então, João, põe a equipe Se esse cara for comigo Você vai ficar bravo? Não Eu vou mudar de skin Eu vou colocar skin Que me dá muita sorte Miaus, Colomidas Ou Iris Tá pronto, cara Já apertei Agora sim Agora foi Eu dei de presente pra ele Eu dei de presente pra ele Essa joga-mão pro alto E eu queria pra mim Mas eu dei de presente pra ele O cachorrinho aqui Tá aqui comigo Anima o outro cachorro Qual que é o nome dele E o pessoal saber? Não Pode falar Por quê? Porque não Ah, então Tá bom Toma essa ninja Oh, quem tá dançando Ah, é? Tá dançando seu ninja Ah, é? Então onde que a gente cai? Onde que a gente cai? Para a gente, é óbvio Pessoal, sempre que a gente tiver jogando Muito longe A gente vai Tá caindo na agência Porque eu sei onde que fica sniper Você acha sniper, João? Você me empresta Pra eu ver o potencial da Sky E aí eu te devolvo uma hora Empresto E gente É E é sério Por que não fazia isso Em uma Em uma partida de dupla, né? Que aí Que aí fica mais fácil Knight Cadê você? Eu me abandonei aqui Eu vim só pra te ver, Knight Eu preciso de arma Boa, Knight Você morreu, eu tava sem arma De quem? E achou sniper? Não, até agora não Porque eu morri E eu renasci na safe Se ferrou Eu vou ir até em quilômetro Matei Eu tô com um de vida Sou burro Pegando kit médico E não usar Ah não, essa é minha não Sou burro de pé Eu não Eu não vou usar esse kit médico não Não, gente Tá bom Vou Isso aí Sempre por Jussara Metralhadora Da onde que veio? De um baú É claro, né? É sério É sério Se eu for metralhadora Quer saber Eu vou ir até aí de lancha Jussara, você me dá um pouquinho de bala de metralhadora Tática Tática Mas eu preciso ir até aí de lancha Se não Eu não for Fala que a sniper tá aqui Fala sniper Puxa, a gente tá aqui, né? Não, só tem uma pistola Eu tô chegando ao infinito Eu tô chegando ao infinito e o além Tomei um monte de dano de queda Porque eu sou Caraca, pessoal Se esse vídeo fosse no meu canal Vocês estariam vendo que louco Eu tô de lancha aqui Eu vou mirar pro João Vou ir até o João Vou ir mirar até o João O João tá ao infinito Eu vou na casa Isso é tudo E ela é aí? Eu tô quase chegando aí Tô chegando aí A tempestade não vai pegar a agência Até eu chegar aí E aquilo? Aquilo é uma sniper É sério isso? Que eu achei sniper Mas você me prometeu Mas você ia me Prometeu Você prometeu pra mim Que você ia emprestar sniper Se eu achasse E achou Não, não achei não Eu falei Que Talvez Era o mais sniper Mas não era Eu cheguei aqui E não é o infinito E além Ô, Ju Eu tô atrás de você Ah, tá Só sei que eu cheguei Olha aqui, ó Metralhadora Pra pensar que não Que eu tô usando da sua cara Ó Ó Metralhadora Você só precisa aprimoriar ela Me dá tiro Que daí você vai ter a metralhadora do bicho Me dá tiro Eu só tenho 36, tá? Pode me dar Vale tudo Eu vou ficar com escopeta também Ai, eu consigo aprimorar Eu preciso só de ferro Você pode me dar ferro? Óbvio que eu posso agora 50 já vale Eu sei onde fica o lugar de aprimoriar Vem Só me pegue, cara Como você tem a metralhadora do Brutus Porque a gente faz Eu fiz uma pesquisa No canal do Flex Que eu vi Que você aprimoria A arma A arma Eita, esse daqui não é do nosso time Bote Você achou o bote? Achei Só vem cá Eu tentei matar ele Mas ele não morreu Porque ele é da nossa equipe Não Não apareceu Nenhuma setinha Em cima dele Então você tava bugado Ah, para de andar assim Cadê o lugar de aprimoriar? Vamos lá Lugar de aprimoriar Aqui em baixo Como você sabe que é a imagem? A gente não consegue quebrar o chão Até de onde eu sei o forte não Ah, mas a gente vai Ah, mas a gente vai Você tá quebrando o tapete É Mas aonde é que tem chão Nessa bagaça Isso daqui é chão Mentira Isso daqui é essa parte Ah, é Vem cá Não, assiste Tô nem aí pra assiste Vem cá, vem cá, vem cá Desce onde que eu tô Desce aí, desce aí Sobe Só sobe Era por aqui 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 Um, dois, três E Metralhadora do Brutus Se você achar uma metralhadora roxinha Se você faz uns cálculos E evoluir ela Ela tem o mesmo De De Dano que a do Brutus Então praticamente você tem a metralhadora do Brutus E a gente vai morrer pela safe Isso daí não é Não é mentira É Pelo menos a gente conseguiu O sofre morrer aí Então aí Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Agora a gente Se a gente conseguir A gente consegue A gente consegue Sair daqui Eu tô só com 34 de vida Um baú, um baú, um baú, um baú Eu consigo Ah, mas eu não vou sair daqui Até eu conseguir essa bagagem Vai, Ju, me espera Eu tô quase Sete Cinco Três Dois Um Ai Ih, gente Desculpa Dá barulho Desculpa Que são meus cachorros latindo Então Vou fechar Porta aqui Gente Deixa pra gente Ah, agora Eu vou usar o paraquedas Ah, não Droga O que você tá de matou Ô, cara Eu tô com a metralhadora do Brutus Porque se você calcula os danos Ela é do Brutus Morri Sou muito noob Você não é não, cara É, eu morrendo de um cara Que eu tinha a maior chance De eu ganhar Eu morri Viu, eu também Eu não sou pró, pró Eu sou um pró, cara Você sou um pró player É, o único que eu tô Pá, pá, pá Não, que saco Será que eu tento Vou achar uma sniper na Brutus Eu acho que eu dei sorte Dos materiais com a Sky Porque eu ganhei Eu tô com uma metralhadora do Brutus Na verdade Todo mundo começa com 150 De material No equipe do Muto, tá Morre, menina Morri Porque se acontece a mesma coisa com você Você mata uma pessoa Você morre Você tem que morrer atrás Tem que ter uma pessoa atrás Isso é porque o game só foi pra encher o nosso saco É, cara É lei É tipo lei Se você mata uma pessoa Você tem que ser morto de volta Parece que tipo É pra você não matar a pessoa Porque se você matar Você tem que morrer É Exatamente o que é De game sério E se eu não morrer Você vai morrer Tem cara de sniper Morri Se você não mata Você morre com certeza Acabei de morrer A doca está no safe E a gruta foi pegada Da oca está no safe Aqui, ó Mais no XP Ao infinito E além Aqui tem que ter um baú Pega o balão do Deadpool O Vro é uma caixa não morri eu tô muito mal de loot de tipo eu não tenho muito eu não tô com pouquíssimo de espaço ai quase que eu dei um parkour gigante eu não consegui dar tá bom tá tá ele teve que esperar um pouquinho o joão daqui a pouco ele volta então para continuar sem ele um pouquinho então aqui eu caí em um lugar que não tinha ninguém aqui não tem praticamente ninguém e o que eu vou ter que sair tá tchau eu vou almoçar e quando acabar de almoçar talvez eu volte assim tá então ele vai almoçar o joão e eu continuar aqui com vocês vamos eu vou fazer uma aqui para vocês vamos aqui ele vai sair agora e vocês ficam comigo e como eu tô se com esse reflete sobra acho que eu posso usar ixi gente eu morri então esse vídeo da sky você tem que ver o primeiro vídeo e aí sim vocês lembram esse vídeo aqui o que tiro ixi eu entrei na 6 que corre ele saiu do grupo não tem mais tempo para atirar não gente agora é só correr ai morri não acredito a gente perdeu essa partida uma coisa eu acho que a sky não é ela não é tanto ela não é tão só toda assim mas ela tá aqui é que eu não sei a manha essa minha primeira partida com a sky ai morri eu tô com duas kills me fala o seu recorde de kills aí a minha aqui foi do senhor embananado e ela deu ai morri ai morri o cara também tá com mas ele não sabe que eu tô com a metralhadora do brutus e assim fica um resuminho uma coisa bem rápida pra como você tem a metralhadora do brutus não é a do brutus assinada pelo brutus não é a do brutus assinada pelo brutus mas é a do brutus se você conta se você conta tipo por dano ela dá o mesmo de dano que a do brutus morri tem que usar a tática nesse mano a mano e eu fazer um negócio aqui pronto assim fica mais fácil pronto assim fica mais fácil pronto segunda colocação e gente tomara que vocês tenham gostado desse vídeo eu te dou meu tchau e 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